Item 6, processo 48.500, 47.83, 2008, 51. Recurso administrativo interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras em face do auto de infração número 14 de 2015, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização da operação e manutenção da usina termoelétrica Romulo Almeida. Diretor relator, doutor André Piptoni. Após fiscalização e prévia notificação da autorizada, por meio dos termos de notificação número 128 de 24 de julho de 2013, 25 de 2014, 187 também de 2014, a SFE decidiu emitir auto de infração número 14 de 2015, de 24 de abril de 2015, mediante o qual aplicou a Petrobras em multa de R$ 2.950.321,66. A penalidade foi aplicada pela constatação de infração relacionada à operação e à manutenção da UTE Romulo Almeida. Transcreve-se o seguinte trecho da exposição de motivos do auto de infração. Então, constatação 1 é que a UTE Romulo de Almeida apresentou, no período de 18 de outubro de 2012 a 4 de julho de 2013, baixo desempenho em relação à geração de energia elétrica e atendimento aos espaços ONS. A constatação 3 é a indisponibilidade na unidade 4, desde 29 de maio de 2013, com previsão inicial de retorno para 17 de julho de 2013, estando em andamento ações de recuperação das partes danificadas na época da fiscalização. Constatação 1 do termo de notificação 25. Observem que aqui tem o termo de notificação 128 e o termo de notificação 25, que a UTE Romulo Almeida apresentou, no período de 5 de julho de 2013 a 7 de abril de 2014, baixo desempenho em relação também à geração de energia, constatado pelo baixo índice de geração média verificada na usina, cujo montante é 45% inferior ao que deveria ser disponibilizado, e 40% inferior à garantia física. Constatação 1 do termo 187. A UTE Romulo Almeida tem apresentado baixo desempenho operacional e baixa confiabilidade, e não conformidade dos dispositivos violados. Então aqui a gente cita a legislação. Bom, verifica-se que a infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 14 da resolução 63, e o quadro 1 apresenta o resumo da multa aplicada. Então, uma não conformidade resultou numa multa de R$ 2.950.000. Inconformada, a Petrobras protocolou recurso administrativo quanto à autoinflação, o qual foi mantido pela fiscalização da ANEL em juízo de reconsideração. Em junho de 2015, o processo foi distribuído para esta relatoria. E a Procuradoria Federal, na ANEL, por meio do parecer 616 de setembro de 2015, analisou o processo, é o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de autoinflação lavado pela SFG, após ter sido constatado que a usina termoelétrica Romulo Almeida apresentava baixo desempenho operacional e baixa confiabilidade na geração, devido à conservação inadequada dos meios da usina. No recurso, a gente alega a ocorrência de bisinídem, uma vez que o baixo desempenho em relação à geração de energia já seria penalizado com a redução da garantia física, o que diminui, consequentemente, a capacidade de comercialização de energia do empreendimento. Sobre tal aspecto, a Procuradoria entende que não há que se falar em dupla penalização pelo mesmo fato, uma vez que a aplicação de sanção pelo cometimento de ilícito administrativo não se confunde com as consequências comerciais da redução da garantia física da usina. São naturezas jurídicas distintas. No mais, a Procuradoria verificou que a imposição da penalidade foi precedida do devido processo legal com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo a conduta sido corretamente tipificada no art. 6º, inciso 14 da Resolução 63. Do mesmo modo, com relação à dosimetria, a Procuradoria observou que a SFG motivou adequadamente o valor da multa, segundo os critérios do art. 15 da Resolução 63, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer em 616, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, o recurso merece ser conhecido, pois é tempestivo, observou os requisitos formais. E quanto ao mérito, se destaca-se que o art. 14 foi emitido após a realização de três fiscalizações das condições de operação e manutenção da Oterromo Gouveia, com substanciadas nos termos de notificação 128, 25 e 187, um de 2013 e os dois últimos em 2014. E com base nas constatações identificadas na fiscalização, a SFG entendeu como caracterizada a infração, obrigação prevista na Lei 8.987, e outros regulamentos que é dever do agente manter por meio de adequada estrutura de operação e conservação os equipamentos e as instalações da usina, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, para assegurar a continuidade, a regularidade, a eficiência e a segurança na exploração. A recorrente argumentou que não há previsão regulatória ou legal de penalidade para o baixo desempenho da usina, e que a Resolução 63 não estabelece valores mínimos para o desempenho a ser atingido pelas usinas, razão pela qual não caberia aplicar sanção administrativa à conduta não prevista como infração, muito menos mediante analogia. Sustentou a Petrobras que a legislação setorial prevê a penalidade por indisponibilidade, que é a redução da garantia física, e o não recebimento pela energia elétrica não gerada. E, portanto, a penalidade aplicada na autoinflação representaria bese em idem. Defendeu que, como a conduta identificada não fora dolosa e dela não decorreram prejuízos para a União, anel ou terceiros, o autoinflação deveria ser cancelado por desproporcional, e solicitou ainda a revisão da base de cálculo da dosimetria, bem como a conversão da multa em advertência. Do recurso administrativo, a gente transcreve alguns excertos, que justamente motivam o parágrafo anterior. Ocorre que as alegações apresentadas pela Petrobras não descaracterizam a infração apontada no auto, pois a exposição de motivos do auto 14 de 2015 demonstrou que o baixo desempenho operacional da usina Romo Gouveia decorreu de deficiência relativa à operação e manutenção da usina. Observe-se que a própria recorrente reconheceu na manifestação ao termo de notificação, 187, que a melhoria do índice de disponibilidade da usina se relacionava à realização de ações de operação e manutenção. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. Não houve, pois, aplicação de penalidade por analogia, mas demonstração de que a geração verificada na usina, 69 MW médios, entre 5 de julho de 13 e 7 de abril de 2014, correspondeu apenas 60% à garantia física do empreendimento, que era de 115 MW médios. E que entre 8 de abril e 26 de novembro de 2014, a geração verificada na usina foi de 94 MW médios, foi de 25% inferior à esperada, e 20% abaixo da garantia física. Tais fatos demonstram deficiência, sim, na operação das instalações, em fato dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Quanto à alegação do BZE, deve-se registrar que a sanção administrativa de multa imposta pela ANEL não se confunde com as consequências comerciais de redução da garantia imposta pelo poder concedente, e nem com o recebimento pela energia elétrica não efetivamente gerada. Nesse sentido, transcreve-se trechos do parecer 616 da Procuradoria. Ou seja, uma coisa é a relação comercial, outro ponto é o que a SFG fiscaliza, que é a questão física da usina. Então, a gente não pode trazer as penalidades do ponto de vista comercial para dizer que a BZE ir na aplicação, ao se apenar à questão física. Relativamente ao argumento de que a conduta identificada não for a delose e dela decorrer um prejuízo para a União, a ANEL. O terceiro, deve-se observar que a infração identificada não depende da intencionalidade do agente setorial, caracterizando-se por mera conduta. Acresce-se que as deficiências na operação e na manutenção implicaram em disponibilidades e baixo desempenho operacional da usina, o que obrigou que outros empreendimentos suportassem a falta de geração do alterromo-gouveia e atendessem à carga. Deve, todavia, dar razão à recorrente, em razão ao pedido de revisão da base de cálculo da multa. E passo a explicar. A SFG, ao aplicar a multa, por não conhecer o faturamento real da usina, utilizou a média do PLD entre abril de 2014 e março de 2015. Foi aquela época em que o PLD estava alto e a média era R$ 609,01 MWh. Estimou a receita do empreendimento de R$ 491 milhões. A gente usa valor médio para presumir a base de cálculo da penalidade de empreendimentos que não entraram em operação. Aqui não é esse o caso. Aqui é um empreendimento que está em operação, tem receita, então a NEL sabe sim qual é a receita desse empreendimento. Como é que a gente não sabe? Não é caso de presumir. A esse ponto eu não concordo com a fiscalização da geração. A fiscalização da geração presumiu uma receita por meio de um PLD médio, enquanto que eu tenho toda a receita do empreendimento na CCE. Então, eu passo a divergir desse ponto. Ocorre que a recorrente, no recurso administrativo, comprovou que o faturamento líquido da usina, tanto no ambiente de contratação livre, quanto no ambiente de contratação regulado, nos 12 meses anteriores, a lavatural de infração foi de R$ 183 milhões. Então, veja a diferença da base de cálculo. Ao se presumir uma receita por meio de um PLD de R$ 609, eu alcanço uma base de cálculo de R$ 491 milhões. Com os dados reais da usina, que estão juntados no alto, eu comprovo uma base de receita de R$ 183 milhões. Então, é tão somente essa alteração que eu faço na instrução do processo. Mantenho todos os percentuais da fiscalização, mas eu mudo a base de receita, porque o empreendimento está operando e eu tenho a receita dele comprovada nos altos. Então, a gente o fez mediante cópia das notas fiscais de venda de energia elétrica emitida a Bandeirante Energia, entre abril e dezembro de 2014, e das flanilhas emitidas pela CCE, que demonstra a receita no ACL entre janeiro e março de 2015. Não há razão objetiva para não considerar a informação apresentada pela Petrobras quanto ao real faturamento da usina, haja vista que a melhor interpretação indica que a utilização do valor estimado da energia produzida, nos casos de auto-produção e produção independente, deve ter caráter apenas subsidiário, quando não é possível conhecer o faturamento efetivo do agente setorial. Não é o caso. Deve-se, portanto, reconhecer a base de cálculo correta, uma vez que está comprovada a receita do agente no período. A proposta da dosimetria adotada, a gente acompanha integralmente o valor da fiscalização, e dessa maneira, mantida pelas suas próprias razões, a dosimetria aplicada no alto-infração, e mediante, então, essa correção na base de cálculo, a multa reduz para R$ 1,098,000. Quanto ao pedido de conversão da multa de adversência, como para observar que, conforme lançado na exposição de motivos do alto-infração, a irregularidade inteira não pode ser considerada de pequeno potencial funcívo. Com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.0047.83.2008.51, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Petrobras, no mérito de dar-lhe parcial o provimento, para reduzir a multa imposta pela alta de infração 14, por infração relacionada à operação e manutenção da UTA Romulo Gouveia, para R$ 1,098,000, aproximadamente, a ser recolhido conforme a legislação vigente, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Petróleo Brasileira, S.A. Petrobras, e no mérito de dar-lhe parcial o provimento, para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 14, 2015, S.F.G., por infração relacionada à operação e a manutenção da UTA Romulo Almeida, para R$ 1,098,178,00, a ser recolhido conforme a legislação. Próximo item.